Platin, cadê sua base Platinovski? Ficou sem base hoje Platin, acordou com o barulhinho da praia né, foi dormir de boa Aquele sono insano né bem, quando voltou pro jogo, entrou no jogo, já escutou aquele barulhinho da água Já deu aquele aperto no coração né Platinovski, já deu aquela tremedeira achando que já tinha perdido a base Mas entrou e era só o barulhinho da água na tropa e não tinha perdido a base né bem Platin, já passou medo hoje que tinha perdido a base Platinovski Bom, alguns entrou, ó essa base toda aberta meu Deus do céu Ah, acho que tá o miolo de ferro, não, a bancada avançada, então tem loot Acho que é só a porta que tá de ferro tropa e o miolo da base tá de pedra ali né, onde tá o loot Eu vou raidar, vou raidar isso aqui tropa, vou colocar a cama ali fora e vou raidar isso aqui Bom galera, e como eu tava falando né, alguns ó, tem as forges aqui, tem loot mesmo, vou raidar esse negócio aqui É, como eu tava falando né galera, geralmente quando você entra no jogo tem o barulhinho da água né tropa Eu não sei se, se colocar, enfim, vamos raidar esse negócio aqui, senão vai fazer muito barulho Ah, vamos Vou colocar mais 10 aqui Eu tropei a bomba no chão tropa, porque daí eu posso colocar tudo Nossa, quase que explode na minha mão Porque daí eu posso raidar todas, é, colocar todas as bombas de uma vez só né Não preciso ficar, é, esperando, é, contando as bombas né tropa Eu tenho 10 na mão, então eu coloco as 10, porque eu sei que vai 10 na parede de pedra Então se eu tiver 20 bombas na mão, vai tudo de madeira por dentro, meu Deus do céu E o cara tá online tropa, ele acabou de sair daqui da base de moto, eu tava aqui cuidando dele com a outra conta Olha ali o gabinete ó Platino, sua base é minha bem E era uma vez a base de Platinovski Ah, explode logo meu Deus, quando você tá com pressa demora um ano pra explodir a bomba Vai colocar logo mais duas ali, que é pra garantir logo né galera Agora explodiu Beleza, o gabinete é meu, Platino, sua base é minha bem Era uma vez a base de Platinovski, olha aí, não quebrou a cama do Platinovski Bom, mas agora não tem mais cama também, vou trancar logo essas entradas aqui né galera Porque o Platinovski tá online Eu dei liberação galera, quando eu encontrei essa base aqui com a outra conta né E aí, o Platinovski tava aqui na base dele, eu vi ele saindo com a motoca Até que eu fui até com a lambreta tropa, eu não deu, na verdade eu gravei né Só que foi com a outra conta, então eu nem, nem coloquei o vídeo, o, nem coloquei o pedaço de vídeo aqui junto né Ó, 1k de combustível no refinador Tô quase pra levar esse refinador embora Bom, tem muitos comentários né galera, que eu vi, falando que colocaram umas pontes né tropa Eu ainda não vi essas pontes tá, mas eu vou procurar depois Essas pontes que colocaram nos rios né, pra você atravessar o mapa de um lado pro outro tá Eu não tinha visto ainda, não sabia ainda dessas pontes né, que eles tinham feito Mas depois eu vou dar uma verificada lá pra ver como que elas são tá E aí, agradeço a vocês também galera, que comentaram aí, porque eu realmente não sabia, tá bom Beleza, aí nós temos 29 bombas, sobrando né Sulfur, beleza Forja desligada, pelo amor de Deus Tem 6 forjas na base, o Platinovski vai deixar a Forja desligada, olha, com sulfur e carvão Por que que não coloca ferro, Platinovski, coloca ferro nas forjas Queima as forjas, queima os ferros, quer dizer Upa sua base pra ferro, e aí sim, depois você vai, o passo, você vai começar Colocar Forja com carvão, sulfur pra fazer pólvora Mas aí galera, o que acontece, os caras geralmente entram na conta, entram no jogo E colocam as forjas pra queimar com sulfur e carvão pra fazer munição né, pra poder ficar trocando tiro com os outros E aí fica só lá, perdendo tempo no servidor né, troca, fica lá 2 horas trocando PVP 3, 4 horas trocando PVP, e em 2 horas você consegue avançar a bancada né E estudar a bomba a hora e começar a raidar Aí o cara troca PVP, a vez o cara é bom no PVP, enche a base de luxe né, mata nos outros Enche a base de luxe, aí pega e vai sair de novo pra trocar PVP De repente dá a notificação, ó o cara até até é Rocket Acho que ele fez o Avenger galera, certeza É o Rocket de alta ainda, só falta a bazuca agora pra ele começar a raidar Até base de steel, base de titânio e tudo Porque é servidor fúria né galera, então compensa, dá pra você raidar base de titânio né Lembrando tropa, amanhã cedo vai ter de novo o vídeo aí do Rush Survivor Rush não né, é o Oxidium Survival, beleza? Gostei muito daquele joguinho galera, e aconselho a vocês também tropa Quem não, ó, tem a TNT meu Deus do céu Uma TNT eu já tinha que eu achei na base boost lá né tropa Mas temos o que? TNT, eu vou separar o loot aqui galera Pra mostrar pra vocês tudo que eu conseguir tá Eu vou colocar tudo dentro de um baú só, até rastreador de tiro 5, 5, 6 Eu acho que foi ele que comprou da 3 de zona lá galera Que eu não fui comprar, já tinham comprado, então eu acho que foi ele que comprou Ou veio, ah é, mais provável que eu veio junto com o Avenger, né Que ele acabou matando Deve ter vindo TNT Rastreador de tiro, veio o cartão roxo, certeza Bom galera, aqui eu já dei uma separada mais ou menos do loot, ó Aí o que eu vou fazer galera, como tem muita coisa Então eu vou levar um pouco, o loot mais ruim na mochila né Deixa eu ver se não tem ninguém no report, ninguém E aí eu vou abrir a porta e vou levar o loot né galera, no baú né Que se caso alguém me matar, o loot volta pro, o baú volta pra dentro da base Então eu não vou perder, se eu perder vai ser só o loot ruim que eu tô na mochila né Então eu tô levando só cartão, coisa que eu vou triturar né galera É loot de lixo mesmo, é loot que eu vou realmente triturar mesmo que eu não vou usar tá Esse cartão verde na verdade eu vou usar, um ou dois dele, mas depois não vou usar mais Então eu vou levar o loot ruim na mochila e o loot bom eu levo no baú Beleza ó, virou a farela base platinosa, que é só o quadradinho aqui agora Vamos lá galera, vamos começar a levar esse loot embora, olha a distância que tá aqui tropa Meu Deus do céu, olha onde eu tô Tem que atravessar tudo isso daqui galera, tudo, tudo, olha Meu pai, tô do outro lado do mapa tropa Essa é a parte ruim que eu falo pra vocês galera, de jogar nesse mapa E é por isso que quase ninguém joga aqui na tropa, aqui mesmo nesse servidor mesmo deve ter umas 40 pessoas no máximo Não tem mais que isso tropa, é muito pouca gente tem aqui nesse server E eu também já entrei meio atrasada galera, eu entrei no servidor com 45 horas né, com 50 horas se não me engano E assim, então vamos lá, vamos levar o loot embora E agora colocar a musiquinha pra não ver o tempo passar né Bom galera, olha só, eu tava lá no meio do caminho já tropa, na metade do caminho galera E olha só o que o Kuhak fez tropa Isso aqui é um hack galera, o cara simplesmente todo dentro da base E raidou só o gabinete tropa, pra poder levar o baú Agora eu vou voltar aqui, eu já fabriquei as bombas aqui Vou tentar raidar de novo tropa, pra gente tentar recuperar o loot tá Ainda bem que eu tinha deixado o teto de pedra aqui né galera Eu não vou precisar nem de raidar, não vou precisar de gastar tempo Beleza, e eu tenho que raidar galera, porque tem a rocket ali né, coisa que eu não tenho E eu vou precisar muito né, tem o pente aumentado 2, o pente aumentado de rifle né E eu não sei porque que o cara raidou, ah não, eu acho que se ele não raidar o gabinete Ele não consegue tirar as coisas né tropa, ele não consegue pegar o baú Será que eu vou morrer aqui daí, acho que não né, não, não morri, beleza Trancar aqui rapidinho, ele colocou outra porta ali, essa porta não era minha não Ele quebrou o gabinete, ele entrou dentro da base, quebrou só o gabinete Aí pegou e colocou o gabinete dele, quebrou minha porta e colocou outra porta dele Bom, agora vamos levar esse loot embora aqui tropa Vou cortar o pedacinho do vídeo pra não ficar muito longo Mas tropa, já consegui chegar aqui na base com o loot, olha, só pra vocês verem É, deixei o loot ruim galera, trouxe todo o loot na mochila mesmo, não trouxe o baú né No caso trouxe só o loot bom, o loot ruim eu não trouxe Deixei tudo lá pra triturar mesmo, deixei a outra conta na verdade Correndo e tá indo lá pra, pra um triturador mais próximo lá na tropa Pra poder triturar aquelas coisas ruins tá Daí eu trago pra base só as coisas boas já né Depois eu passo lá na trade zone com a outra conta E já venho, também é, já passo na trade zone comprando algum ratador Alguma coisa que dê pra comprar lá né galera Olha minha base aqui galera, como minha base fica lá no morro Deixa eu ver se eu consigo matar esse buchinho no facão aqui ó, tome Tome, nossa, mais uma eu morria Só coisa ruim, bom, pelo menos deu o steel né Aqui embaixo a gente tem mais uma caixa de suprimento Vamos lá, vamos tentar pegar o cartão roxo ali também Ver se tem as coisas do cartão roxo né galera Ah tropa, outra coisa, nossa o tanque quase que me mata aqui ó Outra coisa também galera, vocês falaram que tem 4 salas de cartão aqui né tropa Eu realmente nunca tinha visto galera, essa outra quarta sala ó Alguém tinha morrido no tanque de guerra aqui ó Ganhamos uma SMG As únicas salas que eu sabia tropa, eram essas 3 né Que eu sempre faço aqui ó, sala verde, azul e roxa Então tem mais uma ainda que é no canto do mapa na entrada do aeroporto né Que eu não sei onde é Mas eu vou achar ela depois E aí eu trago pra vocês também, pra quem também não sabe tá galera Que eu realmente não sabia desde o... Nossa, eu joguei, bom, joguei aqui 3 vezes só nesse servidor né tropa Desde o dia que esse mapa foi lançado Eu joguei aqui, se eu não me engano, 3 vezes só né Beleza, vou colocar acho que 20 resistências já dá pra ir lá fazer Lembrando também pra te mostrar se você não for inscrito no canal também Já acelera bem, se inscreve no canal E não esquece de deixar o seu like Não assiste o vídeo, deixa o like pra nós Deixe o seu like aí Compartilhe o vídeo com seus amigos E tamo junto a nós né Aí dá pra vir coisa boa aqui né Acho que aqui é o cartão azul É, tomara que tenha o cartão roxo né Se tiver já tá bom Não precisa nem ter de bom tropa Só se tiver o cartão roxo que já tá valendo demais Aí não tem o cartão roxo O cartão roxo ele fica bem no meio aqui ó O facão Não tô precisando de facão Tô precisando do machado 3 né Falando isso do machado 3 eu vou ter que prender ele galera Eu tenho só um lá na base Então eu vou ter que usar ele até quebrar né O que ele estiver quase quebrando Aquele quebrar na verdade Aí eu pego ele e aprendo Vamos ver a sala verde aqui se tem alguma coisa também Vamos fazer novamente aqui a sala roxa Que já deu o tempo de nascer de novo as coisas Aproveitar e fazer de novo Por isso que eu falo pra você galera O bom de você fazer base nesse local ali ó Que sempre você vai conseguir fazer a sala Você tem que ficar marcando horário né Pra quem não sabe Se eu não me engano é a cada meia hora galera Que as coisas da sala renascem tá Que elas respawnam São a cada meia hora E o cartão dentro da sala é a cada uma hora tá Então você vai fazer uma vez a sala do cartão Tem o cartão roxo Tem o cartão dentro da sala E a outra vez que for fazer Não vai ter tá Então é uma vez sim uma vez não Por que? O cartão ele aparece Ele respawna a cada uma hora E as coisas da sala Respawnam a cada meia hora É só a luta de ruim de novo Meu Deus do céu Até preguiça de vir aqui fazer cartão Mas é isso Troca o vídeo Vai ficando por aqui Tá bom? Se inscreve no canal Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau 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 Tchau